Mas Gabriel, a gente tava conversando agora há pouco tempo atrás, agora poucas horas atrás aqui, e cara, muita história, muita história, né? É fantástico assim, a história de tu tocar, de como tu via a forma da música, fala pra nós sobre a tua história aí, como é que tu começou, tu é de Canoas? Sou de Canoas, né? E tu é um cara novo, né? Sim, eu tenho 23 anos. 23 anos. É, assim, eu sou natural de Canoas, mais ou menos ali no bairro Matias Velho, que não é um bairro, assim, provido de recursos, vamos dizer assim, né? E venho de uma família muito simples, o curioso é que eu não tenho nenhum músico, assim, na família, historicamente, né? Então na minha geração, ali na minha família, eu fui o primeiro músico, né? A primeira pessoa que teve interesse em aprender. Até antes de mim teve minha tia que quis aprender, mas não, acho que fez uma aula e não quis mais. Então eu fui o primeiro. Tudo começou na Igreja Batista, eu sou criado na Igreja Batista Betel de Canoas. Nasci, eu sempre falo que a minha escola dominical foi toda batista, né? E na batista foi o meu primeiro confronto com a música. Eu me lembro até hoje, assim, de um dia que a gente chegou um pouco mais cedo no culto e a banda tava passando o som, né? E eu me lembro que tinha um rapaz tocando violão. E me chamou a atenção o som do violão, né? Eu olhei aquilo ali e falei, caraca, mano, será que eu consigo aprender aquilo ali? E daí eu peguei, acho que eu vou tentar, né? Vou falar com a minha mãe, ver se a minha mãe compra a minha ideia e acaba me botando numa aula de música. E naquela época eu era criança, devia ter acho que uns 11 anos na época, 10, 11 anos. E eu não tinha noção o quanto que custava, como seria. E eu cheguei pra minha mãe e falei pra minha mãe assim. Eu falei pra ela, ah, mãe, eu vi o cara tocando lá, eu queria aprender. Não me bota numa aula. E só que aquela coisa, né? Eu venho de uma família muito humilde. E se a tua idade era... Eu tinha 11 anos nessa época. Bem novo. Eu tinha 11 anos naquele tempo. Mas eu venho de uma família simples. Graças a Deus nunca me faltou nada, entendeu? Eu sempre tive as coisas dentro do limite, né? Minha mãe sempre me proveu. Minha família, eu morava naquela época com a minha mãe, os meus avós e... Acho que duas tias e um tio naquela época. Então era uma família grande que morava numa casa pequena. Era aquela coisa, cara. Pensa numa família humilde, era aquela família ali. Mas uma coisa que eu sempre digo assim, sabe? Que na minha família poderia faltar recurso, mas não faltava a presença de Deus, né? Então eu fui acostumado a crescer vendo a minha família se reunir fazendo orações de 3 horas. Entendeu? Juntos ali, né? Tanto que às vezes, tipo, bah, tinha alguém doente na igreja, assim. Ou algum irmão que tava enfermo. Ah, manda na casa dos Abreu lá, que os Abreu ora, não sei o que. Aí entrava lá em casa, daqui a pouco começava o manto e tudo. E a gente acabava orando. Então eu cresci nesse âmbito, né? Então... Mais da oração mesmo. Na oração. E aí quando eu fui pedir pra ser músico, né? Pô, mãe, bota numa aula de música. Minha mãe até meio que duvidou de mim. Pô, mas não tem nenhum músico na família, tu quer aprender do nada, assim. Não levou muita fé. E ela acabou meio que procrastinando aquilo ali. Aí de repente tanto incomodar ela. Porque eu não lembro, cara. São coisas que marcam a gente, né? Eu me lembro de ver os CDs do irmão Lázaro, sabe? Tocando aqueles louvores bem clássicos deles, né? E eu pegava a bengala do meu avô e ficava fingindo que era uma guitarra igual a bengala do meu avô, assim, né? Quem não fez isso quando era pequeno? Cara, daí minha mãe começou a ver que era real, cara. É verdade que eu queria aprender, né? E daí foi. A minha mãe foi lá. Tomou coragem. E ela foi e fez um empréstimo. Pegou o cartão do meu avô. Fez um empréstimo no nome do meu avô. De quinhentos reais. Eu nunca vou esquecer desse valor, cara. Quinhentos reais. Aí ela pegou aqueles quinhentos reais. Ela comprou um laurent pra mim, que na época, tipo, custava... Na época eram cento e quarenta e poucos reais um laurent. Um modelo de violão grandão, assim. Um laurent folk. E pagou dez aulas com o professor, que daí na época era dez reais cada aula. Então ela pagou dez aulas. Aí aquele resto, aquele dinheiro que ela fez. Ela pagou umas contas pra poder ter dinheiro pra pagar as aulas depois, né? Sim, sim. Então foi isso. Eu fui, fiz umas aulas. E uma coisa que é curioso de te falar, que eu sou canhoto, né? Então... Ah, tu é canhoto. Sou canhoto, cara. Canhotão, assim. Pode ver, meu celular tá aqui. Tá no lado esquerdo. O lado esquerdo, é. Minha água tá onde? O lado esquerdo. Porque eu sou um canhoto, cara. Assim, é pra tudo. E daí eu fiz as aulas lá com um rapaz. Até vou citar o nome dele aqui, o Lucas. O Lucas é um dia ver esse vídeo. É um agradecimento pra ele, né? Porque foi o primeiro professor que eu tive. Só que acabou não dando muito certo. As nossas aulas. Não por culpa do Lucas. Mas eu... Depois eu fui entendendo as propostas de Deus. E eu... Cara, o meu violão tanto que até estragou. Eu me lembro que o violão era tão um xingling assim, cara. Que estragou o violão. Ele deu problema e abandonei. E daí, olha só. Isso foi fevereiro de... Não vou lembrar o ano. Mas é aquela época quando eu tinha uns 11 anos. Foi em fevereiro. E daí eu parei de fazer aula. Eu parei de fazer aula. Minha mãe não tinha mais dinheiro pra pagar as aulas, tudo. E daí... Eu parei. Fiquei estagnado, assim. E eu falei... Não, a música não é pra mim. Quer saber? Isso não é. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Eu vou parar. Só que todos os cultos que eu ia na igreja, quando eu escutava o som do violão, aquilo ali me cativava. Te tocava, né? Não, me tocava, cara. Te tocava. Sabe? Tu sentia aquela coisa ardente de ti. E eu... Meu, não pode ser. E eu, como eu te falei. Pô, a família é de muita oração. Vó, mãe, todo mundo de oração. E eu já era, tipo, de oração também, né? Mesmo sendo novo. Então, eu já orava. Buscava muito a Deus naquela época. Eu falei assim, não. Então, quer saber? Vou fazer um propósito com Deus aqui. Mais uma vez a gente tava falando de propósito, né? É. Então, eu fiz um propósito. Vou entrar em oração. E se for da vontade de Deus, Deus vai me mandar pra um... Vai me trazer um professor, alguma coisa vai acontecer pra eu poder aprender. E eu comecei a orar. Cara, eu comecei a orar ali em fevereiro. Eu fiquei até dezembro sem resposta de oração. E orando, mano. Sabe? Eu orava assim e pedia a Deus, me fala alguma coisa e nada. Fiquei de fevereiro até... Até dezembro. Até dezembro. Um ano, praticamente, quase. Imagina um jovem, cara. Um adolescente de 11 anos em ansiedade ali. E 11... Tipo, dá mais ou menos 10 meses, né? De oração. É. Quase um ano, né? E daí, de repente, Deus respondeu a minha oração. E a resposta foi muito louca. Porque eu era de uma igreja que eu morava nos fundos da igreja. Tanto que o terreno nem era nosso, né? A gente morava no fundo da igreja ali emprestado. Bah, já morava na igreja. Sim, morava nos fundos da igreja. Uma família muito, muito humilde. E daí eu me lembro que a minha tia conseguiu um emprego numa secretaria de uma escola de música. Aí ela chegou. Ela chegou na nossa casa lá, contando do trabalho dela, não sei o quê. E falou da escola de música que eu tava no meu quarto. Daí ela falou assim, ah, escola de música. Cara, do meu quarto lá eu escutei escola de música. Aonde? Vou sair gritando. Já, já ligou a chave, né? Cara, eu fui correndo. Onde é que é? Como é que funciona? Daí ela falou assim, ah, uma escola de música evangélica. Que fica na Assembleia de Deus. Aqui em Canoas. Ah, e eu, meu Deus. Aí eu falei pra minha mãe. Mãe, temos que ir lá. Daí a mãe me deu um banho de água fria, né? Falou assim, calma que a gente não sabe aqui, né? Quando vê é caro. Daí não tem condição de pagar, mas vamos lá. E naquela época, tipo assim, o meu Laura tinha sido destruído já. Aí o meu tio, que era a esposa da minha tia, ele me conseguiu um Giannini. Marcelo, tu pensa num Giannini assim, ó. Eu acredito que aquele Giannini, cara, sei lá, cara, que tinha nele. Meu, ele tinha uma rachadura. Ele começava aqui na boca, atravessava o violão, a rachadura. Sabe, parecia um berimbau, velho. São os desafios da vida, né? Meu, eu passava um braço assim. Parece que era pra ver se era aquilo mesmo que tu queria, né? Aí o que o meu tio fez? Meu tio pegou cola de sapateiro, colou o violão, pra ele não ficar com aquela boca pra fora assim. Ele colou o violão com aquela cola incolor. Só que o incolor é coisa nenhuma, né? O violão... Ficou com a marca da cola. Não, a marca amarela, velho. Pensa num fiasco, sabe? Num fiasco. E não, e tem mais história desse violão ainda. Daí minha mãe me levou na escola de música. Chegamos lá pra poder fazer a matrícula. E adivinha? Era caro. Aí não tinha como pagar, né? Só que daí o maestro Jorge, cara. Pô, o maestro Jorge foi uma peça importantíssima na minha vida musical. Ele acabou se compadecendo da minha situação, sabe? Aí me deu um desconto na mensalidade. Daí através daquele desconto eu comecei a estudar, sabe? Entrei na escola de música e eu me dediquei muito, cara. Eu não faltei em uma aula. Em todo o meu curso eu nunca faltei em uma aula do meu instrumento. E era tão curioso porque, tipo assim, ó. Pô, eu tinha um Giannini todo errado, né? E eu ia a pé pra igreja. E dia de chuva, o que se faz com o violão sem capa? Cara, eu pegava um saco de lixo, sabe? Amarrava o saco de lixo no violão. Amarrava dois sacos de lixo. Um aqui no corpo, outro na mão, né? Aí eu e a minha mãe lá pra escola de música, né? Poder fazer a aula. Aí eu me lembro que eu chegava perto da pracinha. Tinha uma pracinha na frente da igreja. A gente olhava pros lados, assim. Aí pegava, guardava o saco de lixo. E botava pra poder... Sim, pra não passar vergonha, né? Tu chegava com um saco de lixo na igreja, ó lá. E no improviso, né? No improviso, cara. E assim foi, sabe? Eu comecei a estudar, comecei a me dedicar. E eu fui passando de turmas em turmas, assim, muito rápido, né? Eu não estudava uma hora por dia. Eu estudava dez, entendeu? Eu estudava doze horas por dia. Tanto que eu comecei mal na escola, por causa da música. De tanto amor que tu tinha, zelo por aquilo, né? Tinha muito amor por aquilo, sabe? Muito amor mesmo. Mas eu tive muita dificuldade, porque... Lembra que eu falei que eu era... Eu sou canhoto. Tá aí, mas Gabriel, tu toca como destro hoje. Como é que aconteceu isso, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Eu vou te perguntar agora. Eu vou te perguntar agora. Eu vou te perguntar agora.